Oi, prazeiro. Opa. Quero não, moça. Eu não tô podendo tomar café, não, porque tô andando muito com dor de barriga. Ah, lógico, o que é que tem? Quem fez? Você beija? Foi eu. Mas eu não quero não. Cadê teu pai? Saiu. E tua mãe? Também. Não, mas eu não quero não. Deixa pra outra aqui, viu? Come, rapaz, já tem molho. Eu tô mais. Já que você insistiu, com licença, viu? Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Ei, tem um bolinho ali. Não quer comer, não? É tua irmã, é? É. É, e teu pai tem duas, é? Quer não, moça. Obrigado, viu? Coma, rapaz. Não, obrigado. E a usada dessa daqui na casa de um pai de família, hein? Com duas moças aqui dentro de casa e você sozinha aqui, solitário, conversando com ela. Calma, rapaz. Calma, nada. Deixa eu esclarecer primeiro aqui. Depois eu vou dar o zágio pra vocês falarem, viu? Vou dar um cafezinho, meu patrão. Café? Quer tomar café? Toma uma casa aqui, que ele é de graça, viu, meu amigo? Tem café aqui pra você, não. Tu me contou dar café pra esse cava? Foi eu que quis, eu chico agora. Foi o que quis? Não, quem compra esse café é eu. Você quer usar de uma café aqui? Não, mas fala aqui, conversa com as meninas. A menina é só, rapaz. Como é que você faz um negócio desse? Um café pra uma... Não tem que pegar, pelo menos, uma cadeira pra o homem sentar. Não pegar cibola e te oferecer, cabelo. Oi? Não pegar cibola e te oferecer. Não, mas é um bebichão. Vocês têm que aprender uma coisa. Quando chegar a visita, ofereça uma cadeira, ofereça uma chica limpa. Deixa o seu oi grande, rapaz. Que oi gorda. Não ignora as meninas, não. Essa menina é uma nova. Não, não aprende a fazer um serviço. Não, não peça isso com o senhor, viu? Não, não tem nada, não. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada.